As obras do Hospital Regional do Araguaia estão em ritmo acelerado e chegaram a 36% de execução. Elas estão na fase de finalização da estrutura, instalações da suportação de baixa tensão, hidrossanitárias, da estrutura do telhado e cobertura, ar-condicionado e sistema de incêndio. Com um investimento de R$ 124 milhões, o Hospital Regional do Araguaia, aqui em Confresa, vai atender cerca de 14 municípios vizinhos. Um divisor de águas para a saúde pública de Mato Grosso, mas principalmente para quem vive na região. A unidade contará com 111 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI entre adulto, pediátrico e neonatal. Um grande alívio para a dona Patrícia. Ela tem uma filha de 8 anos, diagnosticada com a síndrome de Guilain-Barré e precisa de atendimento especializado. Com o hospital no município, ela não precisará mais passar pelo sofrimento de trafegar pela estrada de chão da BR-158. Ela precisa estar fazendo os exames também, acompanhamento. Desde 2021 ela adoeceu. Até hoje eu fico viajando para fora, levando ela. Ela tem vezes que a cada três meses e ela enjoa, então é muito difícil estar viajando com ela para fora. O hospital aqui vai ser uma maravilha. O hospital é um sonho também para a dona Cléo, que mora em Confresa há 15 anos. Ela perdeu sua mãe na pandemia da Covid-19, por não conseguir deslocamento e atendimento rápido. Nós não levamos ela para Cuiabá porque ela não tinha condições de atravessar 158 e também não poderia ir de avião porque ela estava muito idosa. Então nós tivemos que segurar a minha mãe em casa até ela falecer. Se o hospital estivesse funcionando, teria sido muito mais fácil a nossa vida. E não só, acho que de todas as pessoas que precisam de tratamento de saúde, o hospital vai trazer um pouco mais de dignidade para as pessoas. O governo de Mato Grosso está construindo também novos hospitais regionais em outros municípios. Em Alta Floresta, a obra está a mais de 63% avançada e recebeu investimento de R$ 144 milhões. Com 38% de execução do projeto, a obra do Hospital de Juína iniciou em maio de 2022 e recebeu investimento de R$ 125 milhões. Já o Hospital Regional de Tangará da Serra está com 34% da obra realizada, com investimento de R$ 127 milhões. As quatro unidades estão sendo construídas com a mesma estrutura do Hospital de Confresa e tem a previsão de entrega a partir de 2025. São muitos anos de vazio assistencial nessas regiões que agora a gente vem cobrir. No caso de Confresa, que não tem hospital estadual na região e é um dos maiores vazios assistenciais em território, então ele vem cobrir essa parte, ele vem cobrir isso. Tangará da Serra, que também é um vazio hoje de necessidade, apesar de ter outras unidades, mas também não tem uma unidade estadual. Juína também cobre ali toda aquela região que hoje está dependente só do município de Juína, então atende importante ali aquela região ali. E Alta Floresta, que é uma substituição de um hospital que hoje é pequeno, e aí ele passa com uma capacidade bem renovada e bem mais ampliada. Legenda Adriana Zanotto